Gente do céu, eu não sei pra mais, olha o tempo que nós estamos nessa estrada de terra. Gente, vocês estão curiosos pra saber o que vai ser? A surpresa? Olha só, você tá mãe? Gente do céu, olha só, essa negrina, cara do céu, tá muito frio, olha esse lago. Que louco, se liga, deve ser mal assombrado esse lugar aqui, olha isso, galera acompanha esse vídeo e vocês vão saber o que é essa surpresa manuca, olha a casa do lago. Galera, chegamos aqui no chalé e olha isso, a escuridão que está aqui, o chalé no meio do nada. E agora, bora entrar e vocês vão ver como é o chalézão no alto da montanha, top demais. E vai acompanhando que eu vou mostrar os detalhes e tudo pra vocês. E aqui, tá fazendo praticamente negativo, menos um, tá com estimativa de GA. Então, bora acompanhar e mais um videozão muito legal e punk pra vocês, sinistro, bora. Galera, chegamos. Olha só a nossa lareira. Olha só, já vou mostrar tudo certinho. E aí, mano? O que que aconteceu, pai? Nunca vi isso? Você animado pra montar a lareira, velho? Vai, 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 vai. O que foi? Vai, mano, tô congelando, pô. Vai. Eu nunca vi, meu pai, animado, mano. Galera do céu, mano. Meu pai buscou até o carrinho ali, ó. Já vou jogar... Não, 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 eu sei, calma. Eu vou jogar umas lá atrás já pra aquecer. Galera, tá negativo. Pai, tira aqui, ó, pra fazer teatro pra nós aqui. E vamos montar essa lareira aqui, ó. Tá negativo aqui, ó. Vai acompanhando. Galera, tá negativo. Olha isso, eu vou soltar uns fiapinhos aqui. E já vou mostrar aonde nós estamos, ó. Aqui tá... Mano, vamos colocar um... Mano, tá bom. Enche mais, rapaz, enche mais. Galera, chegamos. Aqui tá negativo. Tá menos quatro graus. Olha isso. Vamos montar aqui. Eu vou preparar aqui tudo. E vou mostrar essa surpresa louca que não deu nem pra apresentar o local. Pra ele, nesse direito. Tá muito frio. E aí, mãe? Olha isso. Vai ter que aquecer muito. E aí, pai? Vamos. O papai trazendo aqui, velho, filho. Vai, pai. Vai jogando, vai jogando, mano. Galera, eu vou ter que mostrar onde nós chegamos, velho. Vocês não vão botar uma fé. A loucura que nós estamos fazendo nesse lugar aqui, mano. É muita loucura, velho. Muita, muita, muita. Ó. Vamos, meu querido. Vai. Calma, 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 mano. A menina falou que tinha micro-ondas. Ali, ó. Tem ali. Micro-ondas, galera. Onde? Vamos acender o fogo. Não, vamos primeiro entrar no micro-ondas. Cadê o micro-ondas? Ali, a cozinha. Não tem. Lá dentro, no lado direito. Não tem. Mano, vamos encher isso aqui, galera. Galera, o negócio é o seguinte. Eu vou montar quando eu for jogar o fogo. Eu volto e mostro pra vocês a nossa loucura, onde nós estamos. Bora. Agora vamos acender. Tá muito frio. Oi, neném. Tá congelando. Eita. Galera, ó o fogo. Tá começando. Ó, vamos buscar mais lenha. Oi, meu amor. Oi. Galera, vamos começar e vamos apresentar essa nova loucura que eu fiz. Essa surpresa. E aí, pai, como é que tá aí? Vai, mano. Vai ficar aí. Vai, pega, vai. Vamos lá mostrar. Ó, tá acendendo. Vamos mostrar aqui. Vamos lá, pai. Buscar. Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Galera, olha isso. Mãe, ajuda aí a pegar lenha. Vamos lá. Ó, ó lenha. Ó, lenha. Vai, mãe. Lenha. Galera, tá... Vocês querem conforto? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Quer conforto? Pior. Quer ligar o aquecedor? O aquecedor. Aqui é raiz. Galera, menos dois, três graus. Olha só a minha mão. Mas vai ficar quentinho. Vai ficar quentinho. Só na correria. Só na correria. Bora. Vai lá, mãe. Leva lá. Corre, corre, corre. Galera, o negócio é o seguinte. Vou vir aqui e vou mostrar pra vocês. Galera, estamos em uma cabana no meio do nada. Como vocês já sabem, olha só isso. Ó. Ó, que louco. Olha só que top. Olha só. Meu carro. A lua. Será que isso aqui é uma assombrada? Outra cabana. Era uma surpresa que eu ia fazer pra eles. Que top essa cabana. Já perdeu o frio. Já perdeu, mãe? Já. Ó. Aqui tem bastante coisa pra tirar. E olha só. Vamos lá dentro pra mostrar pra vocês. Pra mostrar pra vocês. Faz mais um, isso aí não vai dar, não. Que, 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 que foi, pai? Vai cortando os alcalifes. O que tiver aqui não vai dar. Vai tirando os alcalifes. Vai acabar com essa floresta. Ó o foguinho. Filha. Você ganhou o presente que o papai te deu, já? Cadê, filha? O tênis que você ganhou do papai. Bate no chão. Bate sim. Ah, que linda. Gostou da surpresa do papai? Papai. É o fogo, filha. Você viu ali? Que lindo, né? E aí, pai? Muito frio? Bom, galera. O negócio é o seguinte. Olha só. Essa cabana no meio do nada. Olha que top. Aqui. Outra aqui, né, filha? Ai, que linda. Cadê? A sua mulher. Ô, louco. E aí, amor? Que quartão, hein? Não tem nem aquecedor. Não tem muito. Ah, mas já tem a lareira que vai aquecer o quarto todo, ó. E aí, filha? O que você gostou? O que você tá achando dessa loucura? E aí, amor? Muito frio? Nossa, muito. O aquecedor em casa e as tomadinhas aqui, hein? Vacilamos, hein? Olha só. Olha isso. Galera, que loucura. A nossa cozinha. Aqui, ó. E é isso aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar lá mais ainda. A lareira arruma tudo. A Eritinha tá congelando. E o banheirinho. E aí? Como tá? Tá gostoso, amor? Tá muito frio. Tá muito frio? Banho? Banho não. Vai tomar banho, amor? Acho que não. Não quer ir tomar banho, não. Galera, se liga só. O foguinho. Ó. Pra aquecer. Olha que top. E vamos aqui, agora, dar uma aquecida agora. Porque tá muito frio. Se liga só. Nesse lugar aqui, que top. Pra descansar. No meio. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Acompanha aí. Olha isso. Nossa senhora, amor. Onde nós tá aqui? Galera do céu. Nossa, eu não vou entrar aqui, amor. Muito sinistro. Galera, olha a surpresa. Eu trouxe. Vocês sabem que eu gosto só de lugar no meio do mato, do nada. E o negócio é o seguinte. Esse é sinistro. Ficamos em um top. E esse aqui tá abaixo do zero graus. Então bora lá arrumar tudo certinho. Já voltamos fazendo uma festinha, pipoca. E curtindo bastante lá de dentro do foguinho. Acompanha até o final desse vídeo e vai ver aí. Tá louco? Cadê você? Cadê a neném? Ah! Neném, cadê você? Filha? Cadê, mãe? Ai, desculpa. Cadê? Cadê o neném? Ah! 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 Oi! Bum! Ah, meu Deus! Galera... O que foi, amor? O meu sopro tá congelando. Você é louco, meu. 15 graus, acho que zero. Acho que nem tendo dentro do freezer acontece isso. E aí, amor? O que você acha? Eu acho que é muita loucura. É muito frio? Muito frio, no meio do nada, no deserto. Ai, gente. E aí, filha? A única filha que tá se divertindo aqui, a Sossô. Olha lá. Amor! Tá feliz, minha mãe. Eu curtindo. Agora os dois, eu vou aqui, ó. O velho, a Eriquinha, esquece. É, só quer lugarzinho, ah, para, né, galera? Comenta aí. Os dois Nutella aqui, ó. Nutelinha, ó. Os Nutella daqui, ó. É os Nutella. Galera, esse aqui, ó, é... Só de poder. Sai, ó. Nossa senhora, filha. Não! Não pode essas coisinhas. Meu, vamos curtir. Terminar de arrumar mais, vai vir mais bagunça aí. Vai acompanhando. É esse rolê da nevada. Traz mais lenha. Já começa a desmontar os mofos aqui, ó. Já começa a desmontar. Você tem que ir lá. Sim, tem que ir lá buscar lá. Um quilômetro e meio. Já começa a desmontar os mofos para nós. Vai! Não tem que enjoar, né? Vai na cadeira. Vai na cadeira, mãe. Daqui a pouco o beliche. Não, não, não. Aí para, aí para. Mano, galera, isso não tem valor, mano. É a diversão e... Cadê a Sofia? Não, não tem valor e sofrimento. Ó. Não tem valor o quê, pai? E sofrimento. E sofrimento. Vocês vão ver se amanhã vai estar com móveis aqui. Galera, amanhã cedo vocês vão ver. Eu vou filmar se sobrou alguma coisa da cadeira. Porque, meu, vou ter que aquecer tudo aqui. Porque o frio é grande. Está negativo. Eles querem ver neve, querem ver aquilo. Então, bora, né? Então, é isso aí. Vamos que vamos. A Eriquinha está congelada com a Sossô. Vamos curtir agora. Agora está aquecendo. E é isso aí. Bora que bora. Vai acompanhando até o final que agora vocês vão ver a bagunça aí. Galera, se liga. Esse lago, cara. Olha que estranho, mano. As fumaças. Senhor Jesus, estou me arrepiando. O negócio é o seguinte. Eu estou atrás aqui de lenha, cara. Está fazendo. Mais ou menos aqui. Uns, sei lá, mano. Uns menos dois. As árvores, como eu mostrei lá no começo. Mano. Eu achei umas lenhazinhas aqui, ó. Eu vou pegar, velho, aqui. Deixa eu parar rápido aqui. Eu estou sozinho. Agora já é três e meia, mas o frio está tão intenso. Que eu vou precisar de lenha, mano. Ó. Aqui. Galera, se liga. Ó a lenha. Deixa eu abrir aqui a caçamba do carro. Eu vou puxar umas lenhazinhas aqui. E já volto com vocês para descarregar lá do carro. Porque está muito frio. Vou comer isso aqui, ó. Para me salvar, galera. Vamos embora. Porque não vai dar não. A lenha aqui tem lá tem pouco. Meu Deus. Galera, se liga. Olha isso, mano. Eu estava pegando lenha, velho. Você está maluco? Começou a fazer uns barulhos meio sinistros, mano. Eu vim vazado, velho. Vazado. E o negócio foi pegar, mano. E saí de lá, velho. Eu não consegui, não, mano. Você está maluco, velho. Eu estou me arrepiando, mano. Não deu para ficar lá, velho. O negócio foi muito louco, mano. Vocês não têm noção onde eu estou, mano. Estou no meio do nada, no meio do morro. Só eu para inventar a segunda vez. Teve aquela cabana. Que foi eu, a Erika e a Sossô. E agora eu vim com os meus pais aqui. É um lugar louco. Diferenciado, mas é medonho. Eu vou preparar tudo e já volto. De lá, de dentro lá. Que eu não estou aguentando. Está doendo e congelando até os dedos, galera. Galera, depois da sagra, atrás da lenha. Consegui. E olha aqui agora. O macarrãozinho gostosinho. A Sossô, a Erika. Olha lá, ó. Faz carinha de delícia, filha. E aí, pai? Melhorou o frio? Galera, que sinistro, hein? E aí, mãe? Só no vinho? Só no vinho. Vamos fazer um brinde aí, todo mundo. Aê! Aê! Dá-lhe frio. Aê! Aê! Você acabou, né? Aê! 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 Vai, Sofia, vai. Vai, deném! Aê! Sofia! Aê! Vai, vovô! Não! Vai, levante o seu, filha. Aê, filha. Vai. Aê! É isso aí, galera Bora continuar aí Essa surpresa congelante Menos zero graus aqui Estagiada Eriquina tá congelada Ela quer matar a sogra Quer, né? Mas é muito top, vamos continuar aí Que tem bastante ainda Bastante bagunça Quem é que vai tomar banho hoje? Eu não Eu que não vou Já não tomando calor, né, amor? O Felipe vai tomar um banho hoje Nunca Eu vou Deixa o like, gente Deixa o like pra tomar banho Deixa bastante like Se deixar eu tomo banho Se não, não, vamos ver Vai, meta aí 100 mil likes pra mim tomar um banho Bora, bora E depois, depois de um viuzinho Eu vou tomar uma marula pra aquecer Vamos ter bagunça Acompanha aí Galera Tudo Olha isso Olha lá, 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 neném Como faz a vaca? Minho Como faz leão? Faz leão Agora ele quer no vinhozinho Cadê o seu? Na mesa Na mesa O que é que a lareira Acalmou ele A lareira Acalmou? Grisou ele Grisou ele Olha agora Um, dois, três Beija Descorregador, filho Vai, filho Descorregador Vai Um, dois, três Um, dois, três Caiu o descorregador Vai, filho Nossa, cabuleiro Olha só Tá quente agora, hein? Nossa senhora Valeu E a carinha Ela quer que ter dois A nossa baguncinha Vou avisar aí Um acampamento No meio de nada Top Um, dois Três E Dois E Tchau Galera Meu Deus Mano Vocês não tem noção Muito frio Ah, calma Se liga só Olha onde eu tô Quase dentro aqui, ó Da lareira Tá muito frio Muito, muito, muito Mano Até a metade aí Do caminho Na estrada Onde tinha sinal Tava batendo Menos um Menos Quase dois graus Aqui no topo da montanha, mano Já deve tá beirando aí Um, sei lá Menos quatro Todo mundo já foi dormir Foi descansar E eu tô aqui dentro da fogueira E ainda tá frio Eu tô comendo duas blusas de frio Mais uma por baixo E ainda Meu Chega doer lá fora E vocês viram que no meio Do caminho, mano As folhas Tavam até com Com gelo Então Mais um vlogzão Diferenciado aí Pra vocês De casa De família Que Deus abençoe Que tá trabalhando Assistindo Mas, meu Vocês querem no ovo Muito bem-vindo No meu Nosso canal do YouTube Deixa seu like Fortaleça Se inscreva Que esse vlog É um vlog diferente Aí pra vocês Verem como é top Vocês sabem que eu gosto Só de lugar louco, né Lugarzão diferenciado Com os lugarzão Assim, mano No meio do nada Apesar que Passam os apuros Aí de sinistro E... Mas É gostoso, mano Espero que vocês tenham gostado Aí desse vlog Malouco Louco Carol Tá bom, mano? Que Deus abençoe Um beijo Um beijo no coração De cada um de vocês Deixa seu like Se inscreva aí E ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Nenhuma alegria Desse canal Que é só alegria E diversão Pra nós Aí pra vocês De casa E todos A família Tá bom? Que Deus abençoe Um beijo no coração Tamo junto Valeu Deixa seu like Tchau